3, 2, 1, let's go! Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Berlan Games, tá começando mais um videozão nesse canal, né galera? Galera, é o seguinte, hoje a gente, é, vendemos aí, vendemos praticamente, tá vendido, né galera? Vendemos a Paraty, né? Entendeu? O Zé me fez uma proposta aí no último video, entendeu? Me ofereceu 26 mil na Paratyzona aqui, e eu galera, falar a verdade pra você galera, eu tô com o coração arrasado, entendeu? Vou vender mesmo a Paratyzona pra ele, por... Eu tô aqui com o coração arrasado, né galera? Porque é o seguinte, os carros ajudam bastante aí, né? Foi um sonho meu, que eu tinha um sonho de ter um Paraty, né? Arrumar ela, comprei no leilão, entendeu? Mas é o seguinte, né galera? A gente já foi feliz, né? É, tinha um projeto pra ela, agora deixa passar a felicidade pro outro, né? Vamos dividir, né galera? Galera, eu vou levar lá a Paratyzona pra ele dar uma olhadinha, pra ele ver, entendeu? E... E já volto já, beleza galera? Bora que bora, hein? Bora lá! O bar dele é aqui, como vocês podem ver Vou ter que subir aqui no bar dele Mostra ele aqui, pra ele ver a bichona que ele tá um pouco culpado Entendeu? Deixa eu subir demais Mostra ele aqui, deixa eu descer aqui pra mostrar, seu Zé Deixa eu descer aqui da Paraty Entendeu? Tô muito feliz não, viu galera? Falar a verdade pra você E aí, seu Zé? Opa, rapaz E aí? Pensou na proposta? Pensou na proposta lá, rapaz? Que difícil Ô, seu Zé É o seguinte, pensei bem, cara Pensei, pensei, pensei Ó a bichona ali, a Paratyzona Tô vendo, rapaz, tô vendo Rapaz, que carro, velho Que carro Rapaz Eu... Tava pensando, cara Eu vou ter que mexer nesse bar, entendeu? Mas se você quiser ainda a proposta que eu te fiz, tá de pé, entendeu? Porque eu não sou homem de volta lá atrás Se você fizer os 26, tá de pé Ô, seu Zé É o seguinte, me dá a nexia de 27 mil, cara Nela, entendeu? Bora Fazer o seguinte então Você... Vou te dar 26 E depois você passa aqui e pega os mil, beleza? Beleza, seu Zé, beleza Eu vou te vender mesmo, seu Zé Pra... Pra negociar E depois eu te passo o documento certinho, tá bom, seu Zé? Tá bom, tá bom Aí ela tá florzinha, né? Motor, coxa, tudo certinho Ô, seu Zé Essa Paraty tá zero, cara Essa Paraty tá zero Essa Paraty não tem nem um mês que eu tô com ela, entendeu? Mas é assim, né, cara? É... Depois eu compro outro carro melhor É, moço Depois você compra outro Você sempre tá... Sempre tá pegando o carro mesmo Que eu sempre vejo E o Cheveton, você vendeu ele? Ô, seu Zé O Cheveton tá lá, seu Zé Inclusive, cara Eu nem tô andando com aquele carro, entendeu? Depois que eu peguei essa Paraty aí Eu esqueci até daquele carro Ó, tô É... Mas é assim mesmo, moço Mas é assim mesmo, entendeu? Mas... Logo, logo você compra outro Esquenta a cabeça ou não É, seu Zé Depois eu compro outro Pois é Então tá fechado, né? Ô, seu Zé Tá aqui a chave Entendeu? Tá aqui o documento É... Agora é sua, entendeu? Seja feliz com ela Igual eu fui E é isso aí, seu Zé Valeu, brigadão É... Mas... Me... Me passa o seu Pix aí Que mais tarde eu vou mandar pra você Tá bom? Tá bom, seu Zé Tá bom Aí, beleza Teste 1 Vem aí Vem aí se caiu Peraí, seu Zé Trim Caiu, seu Zé Caiu 26 mil Pois é Aí depois você vem cá pegar os mil Beleza? Beleza Aí mais tarde você vem cá pegar os mil Tá bom, seu Zé? Tá bom Valeu, brigadão Foi um prazer fazer um negócio com você Gostei Beleza, seu Zé E o chevetão, seu Zé? Não quer pegar não? Não, não Cheveto não Cheveto não Cheveto lá Não gostei muito não Depois que eu bati Tomei raiva daquele carro Entendeu? Mas é assim mesmo, seu Zé Esquenta não Valeu, valeu, valeu Valeu, seu Zé Obrigado Valeu, valeu, valeu A bichona tá ali E aí, seu Zé Só deixa eu fazer mais uma pergunta E aí, você vai botar um somzinho nela? Após Esse carro aí, cara Eu vou... Eu vou ver o que eu vou fazer com ele Entendeu? Mas eu acho que eu vou botar um somzinho nele aqui no barzinho Pra... Pra fazer um social nele, entendeu? Que é muito bom Pra botar um somzinho Tudo bonitinho Mas depois eu vejo só, entendeu? Eu vou levar ele pra casa da... Da minha mãe Vou deixar ele guardado lá Entendeu? E... Depois eu mexo nele Tá ok, seu Zé Tá ok Valeu, seu Zé Obrigadão, viu Tamo junto Valeu É, galera Vendemos a Paraty Entendeu? Mas é assim mesmo, né, galera É assim mesmo, entendeu? Vamos pra casa É... Meio triste Mas por um tempo feliz Ainda bem que... Vou ver a Paraty direto, né Mas não vou ver muito não, galera Porque ele vai levar pra casa da mãe dele Enfim Só, né, galera De novo, né É... O Zé 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 Né, galera Entendeu? É... E é isso aí, galera Valeu e nós e fui O Zé O Zé